DJ GH, agora o bagulho vai ficar doido E aí, que funk sano? Pra mim tu é o mais pique, é danado Baile de favela, onde o maloqueiro assente a vela O menor de XTV cortando a viela e o bagulho tá bom Baile de favela, onde as patricinhas se revelam Rebalabando o rabo que nem a cadela, o som do paredão Baile de favela, onde o maloqueiro assente a vela O menor de XTV cortando a viela e o bagulho tá bom Baile de favela, onde as patricinhas se revelam Rebalabando o rabo que nem a cadela e o bagulho tá doido Chega de ciclone o cabelo naquele pique Segura, 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 segura Baile de favela, calma aí Baralhou tudo É o verde, não pode? Tô louco Tô louco Um verdinho do piloto Tô louco Tô louco Tô louco Um verdinho do piloto Tô louco Tô muito louco, diga Bota fogo e mais um baseado, tá só ouvindo os aliados Que o baile tá muito bom e não vai encostar Lá no caixar já deixou recado, lembra o neguinho favelado? Hoje ele voltou com o GH Bota fogo e mais um baseado, tá só ouvindo os aliados Que o baile tá muito bom, vai eu e o GH Lá no caixar já deixou recado, lembra o neguinho favelado? Hoje ele voltou, mas voltou pra gastar Hoje ele voltou, mas voltou pra gastar Hoje ele voltou com o GH E hoje eu tô tranquilo, pra te tirar tiro É só o som no talo, acapulco, Guarujá Céu azul e o sol tá um tiro Então abre os quatro vidros e bota as bandidas vão no ar E hoje eu tô tranquilo, pra te tirar tiro É só o som no talo, acapulco, Guarujá Céu azul e o sol tá um tiro Então abre os quatro vidros e bota as bandidas vão no montoar E bota as bandidas vão no montoar E bota as bandidas vão no montoar Já que ela sacou o montoar Aí nó passa no meio do baile com o dedo pro alto Capão de setecentas até o talo Lotado de rédeo, de gelo e de coco E a jack-clama tá no gagalo As bandidas se soltam, vem pro nosso lado Pico fica bravo, eu tô deciclonado Hoje é sem estresse Ao som do GH pesado e o BP da VSC Ao som do GH pesado e o BP da VSC Ao som do GH pesado e o BP da VSC Tipo como? Bota o dedo pro alto, que é o GH que tá no toque do som de maloca Bagulho todo Obrigado